Nós convidamos aqui no Jornal da Onda o advogado Clésio Rodrigues. Oi Clésio, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui. Ter aceitado o nosso convite. Clésio, em relação à reforma da Previdência em vigor desde 2019, as regras de transição se modificam anualmente. Explique quais são as mudanças para 2022. Boa noite a todos, aos ouvintes da Onda oeste. As regras de transição mudam a cada ano até atingir o máximo da transição proposta pelo governo. E aquelas pessoas que já estavam, por exemplo, próximas a se aposentarem podem usar essas regras de transição como benefício para poder ter uma aposentadoria mais vantajosa. O que a pessoa tem que, primeiramente, analisar? Seria interessante ela analisar todo um contexto do tempo que ela tem de contribuição e também da idade. Por exemplo, a idade máxima que vai chegar vai ser 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Na regra de transição hoje, as mulheres se aposentam com 61 anos e 6 meses. E os homens com 65 anos. Isso é aposentadoria por idade. Só que lembrando que ele tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que não foi alterado. Esse tempo mínimo continua de 15 anos. Então, se a pessoa já atingiu, neste ano de 2022, 15 anos de contribuição e já possui a idade mínima exigida, que é, para a mulher, 61 anos e 6 meses, ela consegue se aposentar hoje. O ano que vem, essa idade para a mulher vai subir para 62 anos. Certo? Então, ela não pode deixar isso acontecer. Se ela já tiver o direito, ela pode requerir antes. Lembrando que o requerimento só passa, a pessoa só passa a ter o direito à aposentadoria a partir do requerimento. Então, se a pessoa não vai lá, não procura o INSS, não procura os canais do INSS para requerer a aposentadoria, aquela aposentadoria dela não vai se efetivar. Certo? Então, primeiramente, a idade é um fator de transição, que para as mulheres isso impactou muito na aposentadoria atualmente. Hoje, 61 anos e 6 meses. Para os homens, continua ainda com 65 anos, 15 anos de contribuição. Outra transição importante é a questão do tempo de contribuição. No tempo de contribuição, nós temos aí que hoje é necessário a idade também mínima, que antigamente não tinha idade mínima, hoje tem uma idade mínima. Para as mulheres são 57 anos e para os homens 62 anos, mais o tempo de contribuição, que para as mulheres é 30 anos e para os homens 35 anos. Certo? Nós temos essa regrinha também em vigor hoje, que vai aumentar o ano que vem. Ela vai se aumentando de ano em ano, ela aumenta 6 meses, até chegar ao patamar de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então, no decorrer até 2031, vai aumentar essa idade no tempo de contribuição, vai aumentar essa idade mínima. A cada ano, 6 meses aumenta. Doutor, em relação à transição com o pedágio de 50%, a transição com o pedágio de 50%, ela vai ser benéfica para aquelas pessoas que já tinham condição de se aposentar, mas não tinham atingido o tempo máximo. Por exemplo, a pessoa faltava lá 2 anos para se aposentar, uma mulher 28 anos de tempo de contribuição e ela precisava de 30. O que ela faz? Ela paga a metade, 50%, ela atinge o mínimo requisito e paga 50%, que seria um ano a mais. Aí ela vai conseguir se aposentar. Importante também, nesse ponto, lembrar que ela teria que fazer uma análise. Também importante é a análise do valor que essa pessoa tem para aposentar. Se a pessoa contribui sobre mais de um salário mínimo, pode ser vantajoso aguardar. Se ela contribui sobre o salário mínimo, ela vai receber o salário mínimo mesmo, normalmente, o que é garantia constitucional. Em questão a essa relação de valores, houve alguma mudança? Houve bastante mudanças, porque antigamente se usava o que a gente chama de fator previdenciário. Ele ainda está em vigor em alguns tipos de aposentadorias, mas, por exemplo, na aposentadoria de pontos, que também é uma regra de transição, hoje você pode somar tempo mais idade. Aí você tem a regra de pontos. Seria, para esse ano de 2022, 98 pontos para os homens e 89 pontos para as mulheres. Essa regra de pontos também vai subindo ano a ano, seis meses. Cada ano que passa, sobe seis meses de pontos. E é interessante nessa regra de pontos que não tem o fator previdenciário. É só a média aritmética simples. O que é média aritmética simples? A soma das 180 maiores contribuições pagas pelo segurado, dividido por 180. Então, a pessoa foi lá durante 15 anos, 180 dá 15 anos. Durante 15 anos, ela contribuiu lá, por exemplo, no teto, abaixa um pouco do teto, salário mínimo. Eles vão somar essas 180 últimas contribuições e vão dividir essa soma pelo número de 180. E essa aí você acha a média que a pessoa vai aposentar. Quando incide o fator previdenciário, essa média que a pessoa aposenta, essa soma, a gente chama de média aritmética, ela diminui ou pode aumentar. Isso vai depender de dois fatores, idade e tempo. Porque o fator previdenciário leva em consideração o seguinte sentido. Quanto mais tempo a pessoa tiver de contribuição e quanto mais idosa a pessoa for, o fator aumenta. Pode chegar a 100%. Quanto mais jovem a pessoa, ou menos tempo de contribuição, o fator diminui. Já vi casos de pessoas aposentando com 60% da média. Ela vai perder. Hoje, o teto máximo do INSS é R$ 6.433. Então, 60% desse valor, ela vai chegar um dia, daqui 10 anos, 15 anos, vai chegar a receber um salário mínimo. O que muita gente questiona. Ah, eu aposentei, na época eu recebia dois, três salários. Hoje eu recebo um salário, pouco mais que um salário. Por quê? O salário mínimo, o reajuste dele é político. A Câmara e o Senado reúnem e aprovam um reajuste político para o salário mínimo. Já a aposentadoria, o reajuste é econômico. Então, o salário mínimo sobe lá 10% no ano, a aposentadoria sobe 5%. Então, vai chegar um tempo em que eles vão se equalizar. Doutor, o senhor comentou com a gente aqui, antes de entrar no ar, em relação à aposentadoria para deficientes físicos. Sim. Fala para nós sobre isso. Essa aposentadoria, poucas pessoas sabem dessa aposentadoria. É uma lei de 2013, mas houve algumas regras que foram modificadas. Hoje, por exemplo, o que se tem que levar em conta na aposentadoria do deficiente físico é o grau de deficiência. Então, nós temos o grau leve, moderado e o grau grave. Então, esse grau, quem vai definir esse grau de deficiência, de lesão, é o INSS, a perícia do INSS. Claro que se a pessoa não ficar satisfeita com o resultado, ela pode recorrer ao judiciário, pode buscar aí uma revisão desse resultado da perícia do INSS. Mas, por exemplo, a pessoa que tem um grau de deficiência grave aposenta com 25 anos de contribuição o homem e 20 anos a mulher. Já no grau de deficiência moderado, o homem aposenta com 29 anos de contribuição e a mulher se aposenta com 24 anos de contribuição. Ela tem que ter trabalhado durante 24 anos, não que seja na deficiência, mas ela pode ter adquirido essa deficiência depois de ocorrência do acidente, etc. Mas, se ela tiver também trabalhado durante esse tempo todo, tendo a deficiência, ela consegue. E a aposentadoria para o deficiente que tem um grau de deficiência leve é 33 anos para o homem e 28 anos para a mulher. Doutor, é importante essa questão de aposentadoria, muda muito, tem mudado muito as regras, os entendimentos em relação a isso. Agora, a questão do planejamento. Por exemplo, eu quero, a partir de hoje, eu quero começar a pensar na minha aposentadoria, eu estou trabalhando ainda e fazer uma consultoria para isso, consultar um especialista para saber se eu devo continuar pagando o imposto no percentual que eu estou pagando ou devo pagar um pouco mais, quais são os benefícios que eu vou ter. Isso é importante também já pensar nisso, não é, doutor? Claro, Edgar. Muito importante. Eu costumo dizer que a gente só pensa na aposentadoria quando já está próximo a se aposentar. E a aposentadoria nada mais é do que uma poupança. Só que nós não temos esse costume de poupar, de guardar. Então, a aposentadoria nada mais é do que uma poupança. E isso é muito importante, a pessoa ter esse planejamento desde mais jovem. Por exemplo, ou se registrar no trabalho, ou pagar o seu plano de aposentadoria, ou mesmo fazer uma aposentadoria privada. Hoje temos várias instituições que fornecem a aposentadoria privada. Isso é muito bacana. Agora, o que a pessoa hoje tem que fazer? Infelizmente, a aposentadoria não é uma coisa que a gente pode falar assim, ah, existe um remédio mágico para todo mundo. Existe uma situação que possa se enquadrar todos. Não, cada caso tem que ser analisado. Por quê? Isso vai depender do tempo de contribuição que a pessoa tem. Se ela já contribuiu lá atrás, desde quando ela começou a contribuir. Por exemplo, tive um caso lá essa semana, analisando. A pessoa começou a contribuir em 1977. Depois, contribuiu até 82. Parou de contribuir em um determinado momento da vida. Voltou em 92. E de 99 para cá, ela vem pagando certinho. Todo mês. Mas ela tem janelas. Algumas janelas. Que tal que determinados casos a gente consegue preencher. Outros casos a gente não consegue preencher. Então, o que é importante? É a pessoa procurar um profissional, temos vários profissionais na região qualificados, que possa dar, fazer essa análise. Entrar lá. Hoje a gente entra, hoje é mais fácil. A gente entra no site do INSS. Nós temos o aplicativo lá, o meu INSS. Puxa as contribuições que a pessoa teve durante todo o tempo. Algumas vezes, a pessoa pode, por exemplo, ter tido uma carteira assinada, ou ter contribuído há um tempo atrás. E aquilo lá não está no sistema. Então, você tem que fazer um procedimento para incluir aquela contribuição lá no sistema. Certo? Para depois fazer uma análise. Falar, olha, o melhor caminho é esse. Por exemplo, pagar mais. Ah, eu quero pagar hoje. A pessoa sempre pagou sobre o salário mínimo. Quero pagar o teto. Ah, eu quero pagar hoje sobre o teto para me aposentar melhor. Vou ter que fazer uma análise matemática, se vai compensar. Porque se ela tem lá, por exemplo, 30 anos de contribuição no salário mínimo, e quer pagar os últimos 5 sobre o teto, ela não vai ter uma média boa. Pode ser que aquele valor que ela está pagando há mais, ela pode estar investindo em outras situações. Pode fazer uma aposentadoria privada. Então, isso tudo tem que ser analisado caso a caso. Essa questão que você disse aí, de às vezes a pessoa teve uma janela, um tempo que ela ficou sem contribuir, e às vezes espera para ver isso, só vai descobrir isso no momento que vai dar a entrada no requerimento da aposentadoria. Aí chega lá, é barrado, tem que voltar o processo todo. Por isso que é importante já prevenir em relação a isso, fazer esse planejamento, para que se houver alguma irregularidade, dá tempo de regularizar isso. Então, é importante fazer essa análise. Eu tive vários casos também, a pessoa chegar lá, não conseguir, ah, não conseguir aposentar, ficou faltando um determinado tempo, a gente vai lá e requer o INSS que calcule essa contribuição. Por quê? Não é só a pessoa ir lá e pagar. Ah, simples, vou lá na papelaria, compro um carnê, tiro na internet a guia, pago e dou entrada. Não, porque existe uma situação em que o INSS tem que considerar aquela contribuição antiga, anterior, válida. Ele tem que validar se a pessoa realmente era obrigada a contribuir. Porque senão era muito fácil, né? Digamos, eu chegava lá com meus 65, nunca paguei nada, vou chegar nos meus 65 anos, vou lá, recolho os últimos 15 e aposento. Não pode. O INSS não aceita. Então, tem que fazer uma análise, tem que buscar essas informações, buscar as informações de todo o conteúdo. Tudo que a pessoa pagou serve. Tempo de carteira lá, de 30 anos atrás, o que a gente tem muito na nossa região aqui é o rural. Tempo de pagar, ah, eu paguei antigamente o Fundo Rural, pagava o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso tudo serve como meio de prova para se juntar e requerer algum tipo de benefício. Mas nós temos que analisar caso a caso. Mas essa análise, ela é muito importante. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, trazer essas informações, esclarecimentos. Espero vê-lo em breve para a gente tratar de outros assuntos também, que na Previdência são vários temas que nós podemos discutir aqui e informar o nosso ouvinte. O objetivo é isso. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite da Ondoeste, de você. E estou sempre às horas.